Deputado Pedro Kizai, muito obrigado. Parabenizar as frentes por mais esta live que fazemos em defesa da educação pública. Cumprimentar aqui o professor Romualdo, um prazer tê-lo conosco aqui nessa rodada de conversas e debates. Deputado e professor Carlos Abicalil, um prazer tê-lo. Está sempre conosco aí nas frentes, na defesa da educação e nos auxiliando lá também no Congresso Nacional nesse tema tão importante que é a educação pública e gratuita, que nós lutamos há muitos e muitos anos, desde a creche até a universidade, que é o nosso lema. Cumprimentar meu amigo, companheiro Leonardo Monteiro, deputado federal aqui das Minas Gerais, lá dos governadores Valadares, que lembrando que é uma região atingida lá pelas, pelo crime, né, da Vale e Mariana, nós não podemos esquecer de chamar mais. Então, o Léo é um companheirão nosso aqui das Minas Gerais. Kizai, então você me ajuda aí a marcar o tempo? Pode me avisar aí quando faltar cinco minutos, que você sabe como é que deputado é, né? Ainda deputado professor, vai falando muito. Então, agora a gente sai da... Fica sozinho. Quando der 14 minutos, a assessoria técnica põe nós de volta, para não precisar avisá-lo, para você não perder o teu raciocínio e ir concluindo aí, fazendo as suas considerações. Pode ser? Pode ser, Kizai. Tá bom, então. Então, me permitam, então, começar com um histórico, né? Eu acho que é importante. Um histórico breve, a partir da Constituição de 88. E eu quero fazer isso comparando também com a opção que o Brasil fez na Constituinte de 88 e a opção chilena, que veio de 83, ainda sobre a égide da ditadura militar de Pinochet. Nós vamos ver que são dois eixos distintos de opção constitucional e de formação dos estados brasileiros e chileno. Aqui, na Constituinte de 88, nós vivíamos num processo de um ascenso popular muito grande. Eu me lembro, na época, ainda jovem, participei como professor, depois, em 88, fui eleito vereador, mas como professor sindicalista, nós participamos no Brasil, inteiro, no Brasil inteiro, da formação da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, depois do MST, enfim, movimentos sociais que vinham numa efervescência muito grande. E conquistamos o fim da ditadura militar e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E, nessa Assembleia Nacional Constituinte, nós estabelecemos, e por isso ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque nela ficaram claros os objetivos que eram de serviços públicos serem prestados por obrigação do Estado. Me lembro que uma das polêmicas era essa. O, na época, chamado Centrão, tinha também lá um Centrão, desde aquela época tinha Centrão, e Centrão nos persegue. Eles diziam, educação, saúde, serviços sociais, é obrigação da família. Nós dizíamos, é obrigação do Estado, prioritariamente, e da família. Mas colocamos, portanto, o Estado como peça fundamental, garantidora das questões e dos direitos sociais do povo brasileiro. Isso inclui tudo. Educação, foi incluída, claro, saúde, assistência social, moradia, transporte, saneamento básico, enfim. A Constituição delimitou aquilo que era obrigação do Estado estar prestando diretamente, ou poderia até, em alguns casos, que isso fosse feito em parcerias, mas sempre com o Estado determinando a forma de fazer essa prestação de serviços. Isso foi uma conquista muito importante, porque, a partir dela, nós fomos organizando, e a Constituição garantiu isso, que houvesse uma vinculação de receita para que o Estado prestasse esse serviço. Por isso, a vinculação orçamentária é fundamental, e foi fundamental na Constituição disso. Imagina se lá não estabelecesse o percentual mínimo anual para aplicação na educação pública por parte da União dos Estados e dos municípios. Nós não teríamos construído o FUNDEF primeiro, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e depois o FUNDEB para escola básica, e garantindo também recursos, posteriormente, para educação de nível superior. Então, da creche à universidade, se garantiram recursos públicos anuais, e isso foi possível fazer, portanto, uma rede de assistência de educação pública, conforme determinava a Constituição. Isso, é claro, foi feito a partir de avanços, de retrocessos, mas nós sempre fomos lutando para garantir que essa educação, portanto, fosse pública, da creche até a universidade. E aumentou, evidentemente, o contingente de pessoas e de brasileiros e brasileiras assistidas pela educação pública. Não era assim antes. Eu, que tenho os cabelos mais brancos, me lembro que tive que fazer, como vários, naquela época, toda geração, nós fazíamos exames de admissão, quando saímos da quarta série, que era o ensino primário, para ir para o ginásio, que era o ensino fundamental. Então, da quarta para a quinta série, tinha um verdadeiro vestibular. Alguns passavam e continuavam estudando. Quem não passava, ou a família tinha, e eram poucos, recursos para pagar a escola particular, ou a criança saía da escola e só fazia até a quarta série e olhe lá. Posteriormente a isso, ou era este vestibular ou escola particular. Então, poucos adentravam na escola pública a partir do primário, ou do ensino fundamental, que é o termo que usamos hoje. Pois bem, para o ensino médio, pior ainda. As crianças que eram dos interiores tinham que ir para a capital fazer o ensino médio, os jovens, e eram também poucos que eram vestibular ainda mais apertado, e no ensino superior praticamente só as elites estudavam. Assim funcionava a educação pública no Brasil, antes da Constituição de 88, e, posteriormente, nós fomos construindo, portanto, uma educação para todos, uma conquista histórica que, repito, dependia de recursos orçamentários e inculação de receita anual. Deixa eu fazer também, não poderia deixar de citar, a mesma coisa em relação à saúde pública. Não existia o SUS, Serviço Único da Saúde. O que existia de atendimento gratuito, de saúde, era para quem era trabalhador público, que tinha o INAMPS, ou privado, que tinha o INSS. Fora isso, a população era desassistida completamente de saúde, não existia saúde pública. E, portanto, quem tivesse recursos pagava, quem não tivesse ficava amigo, por isso a mortalidade era imensa, tanto infantil quanto o nível de vida, a idade mínima de vida das pessoas era muito menor. Também, para construir o SUS, a Constituição obrigou que houvessem recursos orçamentários vinculados. Então, por isso, o Brasil avançou na educação pública e avançou no Serviço Único de Saúde, e assim como outros serviços sociais, que eu não vou aqui me ater a eles, mas que avançamos também. Então, uma luta. E aí os governos, alguns de direita, e depois especialmente com o governo Lidio, nós tivemos avanços espetaculares nesse sentido, claro que ainda insuficientes para que o Brasil e a demanda de um país como o nosso precisam. Mas, sem sombra de dúvida, avanços fundamentais que incluíram os pobres, os negros, da creche até a universidade na educação pública brasileira. Pois bem, o Chile fez uma Constituição inversa, através do Pinochet, que foi a Constituição ultraliberal. E, por coincidência, claro que não, estava lá o Paulo Guedes naquela época. Eram os meninos, os Chicago Boys, que eram chamados. E eles fizeram a Constituição ultraneoliberal. Ou seja, o Estado não é garantidor de nada. Tudo é o mercado quem deveria garantir. Essa geração do Chile, de 83 até hoje, mostrou o seguinte. Hoje em dia, as crianças e jovens no Chile não têm acesso à educação pública. As famílias não têm serviço único de saúde, ou seja, assistência de saúde pública para as famílias não existe. E a aposentadoria, que eu esqueci de falar que aqui também é garantido o sistema público de aposentadoria, lá o sistema era privado. E, portanto, os idosos ficaram a ver navios. E agora, na hora de aposentar, não tiveram condições de aposentadoria. Então, são famílias desassistidas. Veio a crise econômica no Chile agora, com a pandemia e tudo mais, e se acirrou. E o que ficou demonstrado? Que as pessoas estavam amíngua no Chile. E nós tivemos agora lá uma verdadeira revolução. E eles conquistaram agora, finalmente, uma Assembleia Nacional Constituinte. Elegeram maioria de esquerda. E, provavelmente, a Constituição chilena será alterada agora para moldes semelhantes ao que foi a Constituição brasileira de 88. Foi essa conquista que eu acabei de dizer. Acho que esse histórico é importante. Porque o Paulo Guedes agora quer fazer no Brasil o processo inverso. destruir as conquistas e fazer com que a gente tenha uma Constituição semelhante à chilena, que não deu certo. Eu acho que, a partir daí, nós vamos compreender por que eles estão falando dessa reforma. E não é só o Paulo Guedes. Já vem tentando ser construído há muito tempo. Temer e Bolsonaro vieram construindo de maneira mais radical esse projeto ultraliberal a partir do golpe. Hoje, falar que é golpe é uma obviedade, né? Porque Lula está inocentado. O próprio Supremo Tribunal Federal teve que reconhecer que o Moro era um juiz que não era o juiz da causa e que, sendo juiz da causa, foi parcial, em outras palavras, juiz ladrão. Então, o golpe foi desmascarado. E a presidenta Dilma continua livre, leve e solta, porque não cometeu crime nenhum. E esse governo que está aí, agora metido em corrupção, genocídio e etc., parte para ser um final de governo que os leve também à merecida cadeia que esse pessoal está precisando. Mas, enquanto estão lá, continuam fazendo as tais reformas ultraliberais. Então, primeiro, rapidamente, veio a reforma trabalhista, que tirou direitos da CLT, dos trabalhadores desse ativo privado, uma reforma trabalhista completamente injusta, feita logo depois do golpe, a partir do governo Temer, que também instituiu a emenda 95, que é aquela que congela por 20 anos as regras de educação e de saúde. Só a Constituição brasileira que tem essa pérola. O governo entra e não pode investir na educação, na saúde, na assistência social, mais do que a inflação, porque a Constituição congelou por 20 anos, para se ver a maldade ultraliberal disso aí. Então, a reforma trabalhista e a emenda 95 foram feitas sobre a este do Temer, já estabelecendo aí, pós-golpe, a retirada de direitos e o desmanche do papel do Estado como garantidor do bem-estar social. Depois veio a reforma previdenciária, já agora, nós minimizamos o impacto dela, mas é uma reforma também terrível, as pessoas vão se aposentar com muito mais tempo de serviço, demorarão a aposentar, outras nunca vão aposentar, especialmente as futuras, que é semelhante ao que Chile fez, e os que se aposentaram vão se aposentar com um recurso muito menor. Então, a reforma previdenciária é também terrível, terá consequências drásticas. E agora entraram, portanto, na reforma administrativa. Para falar da reforma, e depois vão vir a reforma tributária, mas essa eles querem fazer para diminuir a carga tributária dos ricos. Eu não vou falar dela hoje, vou ficar aqui na reforma administrativa. Mas esse é o conjunto das alterações que eles querem fazer no Estado brasileiro. É preciso compreender isso. Então, é o desmanche do Estado colocando tudo a serviço para o mercado. A reforma administrativa, a alma dela talvez seja o artigo 37A. O relator, na Comissão de Justiça, tirou uma palavra subsidiariedade, que era tão imporcional que ele teve que retirar. A palavra subsidiariedade, como um pressuposto constitucional, ela significava dizer que o Estado brasileiro seria apenas subsidiário da prestação de serviço. Ou seja, o principal seria a iniciativa privada a prestar os serviços, e não mais o Estado, como garantiu a Constituição de 88, que eu dei aqui o relato. Ele retirou a subsidiariedade, mas não retirou a concretude do que seria a execução dessa subsidiariedade, que é o artigo 37A, que diz exatamente o seguinte. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, veja bem, privados aqui, ele não coloca sem fins lucrativos. Então, são todas as empresas privadas onde poderão se firmar instrumentos de cooperação ou convênios para a execução de serviços públicos. Inclusive, com compartilhamento de estrutura física e a utilização dos recursos humanos particulares, de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Aqui, está óbvio, né? Eles vão pegar os recursos orçamentários, que hoje são para prestação de serviço público, vão alocar para empresas privadas, com fins lucrativos, empresas mesmo, por exemplo, escolas particulares, e vão, a partir daí, fazer a prestação do serviço com o dinheiro público. A mesma coisa em relação ao SUS. Ao invés de ser o SUS, passam recursos para empresas privadas do setor de saúde e eles prestam o serviço. O recurso é público, a prestação do serviço privado. E como aqui, em seguida, vai dizer que isso será regulamentado por lei ordinária, a forma de cooperação, eles, evidentemente, vão dizer que essas empresas privadas poderão até cobrar mensalidades escolares ou cobrar planos de saúde ou prestação do serviço de saúde para que a margem de lucro deles seja obtida para além daquilo que o recurso público pudesse servir a essas entidades privadas. Ou seja, em outras palavras, privatizam o serviço público no Brasil. E isso serve, não apenas para educação e saúde, mas para toda a questão social, que a Constituição garantia que era dever do Estado. Passa a ser, portanto, uma possibilidade real os contratos de cooperação com empresas privadas, como diz claramente o artigo 37-A. Então, o futuro é o desmonte do serviço público e a substituição disso pela prestação privada, como no Chile. Feita já a reforma trabalhista e a previdenciária, o nosso povo ficaria, portanto, sem condições de ter essa prestação de serviço público, tal como é, e nós passaríamos a ter, a partir daí, uma espécie de modelo chileno que eu disse não deu certo. Agora, para fazer esse desmonte do serviço público, eles precisam atacar também o servidor. Aí vem a outra parte, a bagatela da tal reforma administrativa. O fim da estabilidade no serviço público, é claro, tem que ter o fim da estabilidade para eles poderem mandar embora servidor público e garantir que sejam trabalhadores de iniciativa privada contratadas pelos convênios de cooperação. E aí vão instituir uma avaliação de desempenho, não para ver o desempenho do servidor para subir na carreira, como é hoje, mas sim para demissão em massa de servidor público, substituindo esse servidor por servidores que não têm a estabilidade já retirada na própria PEC 32. Com isso, não se tem concurso público e os contratos passarão a ser contratos de vínculos precários, vínculos com experiência, vínculos com o contrato por tempo determinado ou indeterminado, sem a estabilidade do emprego. acabam com a carreira também e propõem até a redução da jornada, isso está no parágrafo 20, e redução da remuneração. Isso, inclusive, Kizai, para os atuais servidores. Por quê? Porque neste parágrafo que eles incluem, eles falam o seguinte, apenas os servidores que são típicos de carreira terão garantido a impossibilidade de reduzir a jornada de remuneração. Ou seja, todos os outros servidores poderão ter a jornada reduzida e a remuneração reduzida. Reduzir jornada significa reduzir a prestação do serviço. Então, se você retira 25% da jornada na saúde e na educação, você está reduzindo em 25% da prestação do serviço para a entrada do modelo particular. Isso vai, portanto, se acumulando. E aí vão colocar cargos que eles chamam de assessoramento e confiança para substituir os servidores públicos e eles poderem estabelecer a demissão quando quiserem e a prestação do serviço ao cargo do governo de plantão e não, de fato, do Estado e das pessoas. Pois bem, como é que está esse processo? Eu acho que eu dei um quadro geral do que é essa PEC, que, portanto, desmancha a prestação do serviço público e, para fazer isso, ataca os servidores. Como é que isso anda hoje na Câmara Federal? Foi da admissibilidade dessa nítida inconstitucionalidade, mas a Comissão de Justiça deu como admissibilidade e formou-se uma comissão especial. O Centrão, o Arthur Lira, o mercado, é bom dizer que isso é uma exigência do mercado, essa reforma. E o Centrão só faz o que o mercado manda. E o governo Bolsonaro é um governo cada vez mais enfraquecido, alimenta o Centrão para fazer aquilo que o mercado quer. Então, nós vivemos na Câmara um horror que nós estamos lá assistindo. É o horror do trator que passa do mercado com o Centrão e o governo Bolsonaro dando bênção a tudo isso. E eles querem aprovar isso no final de agosto, na Comissão Especial, e em setembro na Câmara. Mesmo com toda esta crise do governo Bolsonaro, eles permanecem com a pauta. Aliás, parece que a gula é maior. Eu costumo usar Leonardo, Bicalil e Romualdo. Eu costumo usar um termo de comparação. Parece fim de festa. Sabe aquela festa que tem uma turma que bebeu demais, chegou no final, está acabando e eles querem continuar bebendo? Aí toma tudo, põe na goela abaixo com a champanhe que sobrou, a cerveja, mistura tudo, toma até com cinza de cigarro. Depois pega o salgadinho, põe no bolso, dando a comer doce, parece o governo Bolsonaro com o Centrão e o mercado. O governo está acabando, a farra está acabando, é preciso botar a mão em tudo. Então, ao invés de parar o processo, eles querem agilizar. Por isso eles estão falando em fazer a privatização dos Correios mais rápido, apressar a privatização da Eletrobras, estão vendendo a Petrobras a preço de banana e querem aprovar o Correio agora em julho, segundo o Arthur Lira, antecipando o Léo e colocando a PEC já em agosto, setembro, para aprovação. Então, eles não param. Como é que nós vamos parar isso? E aqui eu termino. Nós vamos parar isso com a mobilização social. A nossa resistência na Câmara é grande. A gente faz obstrução, ganha tempo, estamos fazendo as emendas. Nós vamos ganhar o tempo necessário dentro do regimento. Mas isso tem os seus limites. O que vai parar mesmo é a mobilização social. Os servidores estão unificados em torno disso, então vão realizar um congresso agora, no mês de julho. Já estão marcando um grande congresso nacional de servidores municipais, estaduais e federais. Nós temos que ajudá-los a organizar esse congresso. E, a partir daí, vão tirar as diretrizes gerais de uma grande pressão nacional para a derrubada da PEC 32. Esse congresso tem que tirar de lá uma greve geral, tem que tirar paralisações e pressão no governo Bolsonaro enfraquecendo o governo. 3 de julho serve também a esse objetivo, porque governo fraco e muito fraco vai dificultar que o deputado aprove medidas tão absurdas e também senadores, mas é preciso pressionar na base de cada deputado e deputada. Na Câmara de Vereadores, outdoor, enfim, os servidores têm que mostrar ao deputado e a deputada que, se elas votarem nessa PEC 32, estarão votando para desmanchar os direitos sociais das pessoas. O acesso à educação pública, o acesso à saúde pública, o acesso à moradia e assim por diante. Que esses deputados, que assim votarem, a base deles, nos municípios, está sabendo que eles prejudicaram o povo brasileiro. É a oportunidade, é a chance que a gente tem para derrotar esta emenda constitucional. A aprovação dela é lamentável para o povo brasileiro. E depois, reverter esse processo não é algo simples. Então, é hora agora de travar uma batalha decisiva contra esse desmanche do Estado brasileiro. E aí E aí